Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo. Esse é o Espaço Feminino e você está ao vivo na Boas Novas. Seja bem-vindo. Eu sou Tereza Gomes e é sempre um prazer dividir esse espaço com você. Seja bem-vindo à sua casa. Esse é o Espaço Feminino. Hoje nós vamos falar sobre doação de sangue. E para falar aqui comigo eu tenho Igor Campos Cabreiro. Ele é responsável pela captação de doadores do Banco de Sangue da Santa Casa. Igor, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Obrigado. Tenho também Maria do Vale Espíndola. É isso? Isso. Ela é idealizadora. Eita, gente. Hoje eu estou com a língua presa. Idealizadora do projeto de doação de sangue no campus Rio de Janeiro do Instituto Federal de Educação. Seja bem-vindo. Obrigada. Na cozinha eu tenho o André Santos. Ele é chefe e vai fazer uma muqueca. Gente, é uma pena que em televisão não passa cheiro. Porque se vocês estivessem sentindo o cheiro que a gente está sentindo aqui, não percam essa receita. Então seja bem-vindo, André, ao Espaço Feminino. E na música, Priscila Cruz. Seja bem-vinda. Obrigada. Um prazer estar aqui. Eu queria começar esse programa chamando você para participar. A razão de estarmos aqui hoje é você. Você manda nesse programa, mande seu e-mail, mande sua sugestão, mande sua receita. Os canais estão todos abertos. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso telefone é código 21-2112-6222. E se você perdeu algum programa Espaço Feminino e o tema te chamou a atenção, você gostaria de assistir de novo o nosso canal no YouTube, está aparecendo aqui. Lá tem tudo, não só sobre o Espaço Feminino, como também sobre os outros programas da grade da Boas Novas. Participe. E você é a razão de estarmos aqui 24 horas por dia transmitindo Jesus. Doação de sangue. Caramba, falei um monte de coisa, né? Rapidão. Gente, não é sempre que eu tenho esse prazer, mas a gente teve um tempo aqui para bater papo antes do programa Começar. E hoje a gente está super entrosado. Vamos falar sobre doação de sangue. Vamos lá. Começar do começo, assim, digamos assim. A partir de quando que eu posso doar sangue? Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Você pode começar a doar sangue, Tereza, a partir dos 16 anos de idade. Dos 16 até os 18 anos, você precisa de uma autorização da família para poder doar sangue, de um responsável, pai ou mãe. E pode doar sangue até os 69 anos. Porém, para você doar dos 60 até os 69 anos, você tem que já ter tido feito algumas doações no período anterior. Certo. Aí você consegue doar sangue até os 69 anos. Como é que funciona essa doação de sangue? A gente chega, mete uma agulha, mas vai muito além disso, né? Calma, calma, calma. Então, é um pouco mais simples que isso. A doação de sangue hoje no Brasil é uma coisa muito segura, muito bem feita, muito bem preparada. As bolsas de sangue são todas descartáveis e coisas esterilizadas e tudo 100%. Você começa uma triagem, primeiro faz um cadastro, depois você parte para uma triagem clínica que vai medir teu hematócrito, que chama para saber a quantidade de ferro que você tem no organismo. E aí depois você parte para uma triagem médica, que o médico vai avaliar todas as perguntas de um questionário que você respondeu, para saber se você é apta a poder doar sangue. Depois disso você vai para uma coleta, que aí você coleta o sangue, retira uma parte desse sangue para fazer exames, para algumas doenças. E aí a gente já reserva aquele sangue. Depois do exame estar liberado, a gente vai fazer a transfusão, usar o teu sangue. Tá, e aí a gente pensa, vamos lá, toda vez que eu tenho que fazer exame de sangue, eu tenho que fazer jejum, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Existe esse mesmo critério na doação do sangue ou não? Não. Não, porque nem é bom ter o, nem existe a doação de sangue com o jejum. Na verdade, você precisa estar sem jejum, você tem que, só não pode ter se alimentado de alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação. Depois disso tudo é liberado, você pode comer bem, se alimentar bem, é tudo... Qualquer tipo de comida. Qualquer tipo de alimento. A não ser a gordurosa. A não ser a gordura. Perfeito, interessante isso, eu gostei. Agora, por exemplo, se eu estou tomando, sei lá, no caso de mulher, vamos lá, espaço feminino, anticoncepcional, época de menstruação, alguma coisa disso, creme no rosto, protetor solar, isso interfere? Não, nada disso interfere na doação, não. Existem, sim, alguns medicamentos que você não pode usar para poder doar sangue, se você estiver usando, você não vai poder doar sangue naquele período, mas a menstruação não impede não, você pode, inclusive, estar menstruado e você vai doar sangue numa boa. Existem algumas coisas que impedem a doação de sangue momentaneamente ou definitivamente. Você pode estar tomando algum antibiótico, aí você vai ficar uma semana, duas sem doar, você pode estar tomando algum outro tipo de remédio que vai ficar algum tempo sem doar, fazer uma vacina, mas não te impede a vida toda. Agora, doenças como hepatite, você teve hepatite depois dos 11 anos de idade, você já não vai poder doar, nunca mais na sua vida. Doença sexualmente transmissível também não, algumas delas, e assim, são critérios básicos para doação de sangue. Nos próprios sites tem isso. Esse tema é muito extenso, a gente ainda vai ter muito para falar sobre isso, o programa está inteiro sobre doação de sangue hoje, mas antes da gente ir para o break, eu queria pedir para a Priscila cantar para a gente. Ela vai cantar a música Cordas de Amor, do CD Tua Glória, é isso? É isso. Então, Priscila, é contigo. Eu não sei mais viver sem tua presença Como a terra precisa da chuva, preciso de ti, os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, Teu amor não me condenou, me conquistou, eu não sei mais viver sem tua presença, Não, como a terra precisa da chuva, preciso de ti, os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, Teu amor não me condenou, me conquistou, eu pertenço a ti, teu sangue me encontrou, Concordas de amor, concordas de amor, estou preso ao teu amor, eu pertenço a ti, teu sangue me encontrou, Concordas de amor, concordas de amor, você me amou, concordas de amor, você me amou, Com cordas de amor Você que ama amor Teu olhar me canturou Teu olhar me canturou Jesus Jesus Tu és o meu amor Jesus Tu és o meu amado Eu pertenço a Ti O sangue me encontrou Com cordas de amor Você que ama amor Estou preso ao Teu amor Eu pertenço a Ti O sangue me encontrou Com cordas de amor Voltamos com o espaço feminino E essa mesa farta de recheios, de sabores, de cheiro Gente, eu repito mais uma vez Se vocês conseguissem sentir o cheiro que está aqui na nossa casa, no nosso espaço Nossa, está dando água na boca André Olá Santos Você é chefe há quanto tempo? Sim, eu trabalho com serviço de buffet já há 19 anos Vamos dizer assim que não é mais nenhum novato na cozinha, né? Então vamos lá O que a gente vai aprender a fazer hoje? Bom, hoje nós vamos fazer uma moqueca baiana Vamos colocar uma batatinha para poder acrescentar por conta do arroz e o pirão Que não vai dar tempo de fazer, né? Não tem problema E um camarãozinho para poder dar um charme à moqueca Então vamos lá Começa a anotar aí que a gente vai dizer rápido o que a gente precisa para essa moqueca baiana Vamos lá Um quilo de peixe Um pimentão No caso, pimentão verde Um pimentão vermelho Um pimentão amarelo Um tomate Uma cebola Quento, cheiro verde Azeite Azeite dendê Alho E batata E um caldinho de frutos do mar Leite de coco Leite de coco também Perfeito É muito ingrediente Então se você não conseguiu anotar alguma coisa Ou foi rápido demais Você entra lá no nosso site Que daqui a pouco a receita vai estar toda lá O modo de preparo Agora para E olha como faz Para você não perder nenhum detalhe Vamos lá, André? Vamos lá Vamos começar aqui colocando um azeite Tudo com azeite já fica bom, né? Fica Já tem que deixar a panela esquentar bem Isso, isso, isso Essa panela já está Vou colocar um pouquinho de dendê Não vou colocar muito Porque ele é muito gorduroso É muito difícil? Não, é facílimo Dá para fazer em casa É, no caso a muqueca é um clássico, né? Brasileiro Ela vem dos hábitos indígenas, né? E veio dando forma com, no caso Os africanos trouxeram dendê para a muqueca E viu os espanhóis trouxeram cebola, pimentão E aí criou a muqueca E o legal da muqueca é que a gente vai fazer aqui com peixe e camarão Mas ela pode ser feita com muita coisa Pode ser só de camarão, pode ser só de peixe Como pode ser de flujo de mar Outro dia, quem assiste aí o Espaço Feminino Se não assistiu pode procurar lá no nosso site A gente fez uma muqueca de banana da terra E deu super certo Nada, sim Para quem é vegetariano Ou não come, sei lá, camarão, tem alergia Existem muitas variáveis Que nem por isso deixam de ser gostosas, né? É verdade E que na muqueca, capixaba também Tem pessoas que colocam banana da terra também nela Ah, é? Sim Olha, existe uma razão para você estar colocando primeiro o pimentão? Eu estou colocando o pimentão primeiro Porque ele é um pouquinho mais duro Demora mais para cozinhar Isso, perfeito Então eu estou montando uma cama aqui Em cima dessa cama Eu vou colocar os peixes E o camarão eu vou deixar para finalizar Ele mais para... É, eu vou deixar mais para o final Por quê? Porque eu já dei uma selada nele Isso dá cor, dá sabor E também agiliza o processo Eu acho também que o camarão é... O tempo de cozimento dele é bem menor, né? Se passar do ponto fica um pouco... Isso, perfeito Ele fica borrachoso É, né? Aí aqui eu vou colocar agora Nessa cama eu coloco o peixe Eu deixei refrigerando Hum... Já está cheirando, hein? Que peixe é esse? Esse daqui é um namorado Mas existe um peixe que seja melhor? Não, você pode fazer com namorado Pode fazer com dourado Pode fazer com cherni Com badejo É opcional Qualquer peixe que você encontra É um peixe que tem uma carne mais firme, né? Porque ele vai levar um cozimento Ele não vai desmanchar com facilidade Aqui nós já montamos a cama aqui Do peixe Vamos colocar agora Repetir os ingredientes em cima Tem até aí nenhum segredo? Não, facílimo Legal Prato muito fácil de executar Tudo em uma panela só Sem muita sujeira Uma panela só Isso Outra cama parecida com a que já fizemos antes, né? Isso, perfeito Você percebe que já está começando a subir o aroma, né? Percebo Eu Foi engraçado Quando eu comecei o programa Te apresentei E falei que o cheiro já estava gostoso Eu olhei para o lado assim Parece que no mesmo segundo Os três convidados na mesa Fizeram Ai Foi muito engraçado Mas aí eu tinha que manter, né? A compostura Dominicando aí o programa Mas agora eu falei Isso vai exalar na casa De quem estiver fazendo isso em casa, né? Com certeza Vai chamar o vizinho Vai chamar todo mundo que estiver por perto Para querer comer essa moqueca Sim Aqui nós já colocamos Já fizemos a cama Aqui também Como nós não vamos ter o pirão e nem o arroz Eu coloquei duas batatas Para poder acompanhar Para ficar no lugar do carboidrato, né? Perfeito Aqui nós temos aqui Isso aí é o quê? Esse daqui é um caldinho de frutos no mar Interessante seria se nós pegássemos a cabeça do camarão Puxássemos um caldo à parte Colocássemos para ficar 100% natural Mas como infelizmente não temos tempo para isso Nós colocamos já um pronto Mas fica gostoso do mesmo jeito Fica, fica bacana Mas quanto mais natural, melhor, né? Leite de coco Perfeito As quantidades, gente, estão na receita, tá? Mais uma vez lembrando Que está tudo no site Você vai encontrar lá O modo de preparo A ordem de preparo Porque eu já vi que tem toda uma ordem Determinada aí, né? Aqui o próprio frutos no mar Ele vai liberar A água dele, né? Você não precisa colocar nada mais Ah, é? Não Ele vai liberar a água E já vai chegar no ponto certo Legal Agora a gente só precisa tampar E aguardar Logo após a gente acrescenta o camarão E acrescenta os demais ingredientes Quanto tempo tampado aí cozinhando? Em torno mais ou menos de 15, 20 minutos Fogo alto Então no final do programa A gente vai ver como ficou esse negócio Está todo mundo salivando aqui no estúdio, né? Todo mundo de olho na comida Esse fogo que você está deixando aí Ele é fogo alto, fogo médio, fogo baixo? Esse para dar uma partida Eu estou deixando fogo alto Daqui a pouco Quando ele chegar a temperatura exata Eu reduzo ele para a metade Entendi Mas aí mais ou menos assim Para quem está em casa Não tem essa experiência Chegou na temperatura certa Mais ou menos quanto tempo A pessoa pode saber, olha Ou que ponto dos ingredientes Eu sei, olha Tem que diminuir um pouquinho Para não acabar não queimando Sim, sim Quando ele começa a levantar fervura Perfeito Quando levantar fervura Você diminui para um fogo médio E deixa mais? Mais ou menos uns 15 minutos Mais 15 minutos Adiciona o camarão Pronto Que já é selado, tá? Por favor, não coloque o camarão cru Senão não vai dar certo É verdade Então no final do programa A gente volta aqui para a cozinha Para experimentar Eu quero fazer uma pergunta Para quem está ali na sala Meus convidados Todo mundo come namorado e camarão, né? Sim Muito bem E já que vocês são os representantes De quem está em casa Diz aí o cheirinho Nossa, maravilhoso Matador Ai, muito bom, gente Pena que vocês não podem sentir Muito bom Mas está tudo lá no site Para poder fazer em casa Final de ano está chegando Vai conquistar Todo mundo deveria sentir esse cheiro Inclusive, por favor, produção Me mande essa receita depois Para fazer lá em casa A gente terminou o último bloco Falando sobre algumas coisas Que impedem a pessoa De doar sangue Pensamos em Falamos de hepatite Falamos de doenças sexualmente transmissíveis Mas não são somente doenças E remédios que impedem uma pessoa de doar, né? Tem idade Tem peso Sim Se eu não me engano Resfriado também, né? Quem está um pouco resfriado Quem está resfriado tem que O que mais a gente tem que cuidar Para não chegar lá e fazer viagem perdida Num banco de doar sangue? É, o importante é ir no banco de sangue E tentar fazer a doação, né? Lá a gente vai apresentar todos os critérios Que pode ou não Para doar Para doação de sangue Mas o resfriado, sim É uma semana depois do final do resfriado Que ele pode doar Que a pessoa pode voltar a doar sangue normalmente E o que mais impede as pessoas de doarem Sim, são os remédios São algumas doenças já Peso? Peso, 50 quilos A partir de 50 quilos A pessoa já pode ser doadora de sangue Menos não Menos não pode Existe um peso máximo assim? Não, não Só existe o peso mínimo que é 50 quilos Ah, legal Mas é claro que também Se você estiver com um peso muito acima Se você for uma pessoa Que tem uma obesidade Ou alguma coisa Você deve estar um pouco impedido, né? É, sim Porque a gordura no sangue Deve dar uma alterada, né? Colesterol Exatamente Deve ter alguma alteração O importante é você estar bem de saúde Você estar saudável Também ir, né? E ir porque lá vão testar e vão ver se pode ou não Com certeza E na própria triagem você descobre se você pode ou não O importante é justamente você tomar a iniciativa de ir fazer a doação de sangue A gente estava conversando antes de começar o programa E a gente passou, acho que Pela vida de todo mundo aqui Deu uma passeada Todo papo que a gente bateu Mas eu lembrei que você comentou comigo Igor, que quem está gestante Ou quem está amamentando Alguma coisa assim Também tem uma restriçãozinha, né? Isso, gestante não pode doar Ela só vai poder voltar a ser uma voluntária Depois de um ano do fim da amamentação Ela parou de amamentar agora Um ano depois ela já pode voltar a doar sangue normalmente Gostei dessa palavra Tu falou voluntário da doação de sangue Eu acho que as pessoas não entendem muito isso O que eu preciso fazer e o que é o voluntário de doação de sangue? A maioria das pessoas pensa assim Eu vou num banco de sangue, procurar um banco de sangue para doar sangue Não, você é um voluntário, um candidato à doação de sangue Você não é um doador de sangue Você é um voluntário Você pode chegar lá e não doar sangue Legal Você tem que entrar dentro de um critério básico para ser um doador de sangue Até mesmo porque a gente tem que garantir a qualidade do sangue Que vai ser transfundido E o que é legal também, que eu achei interessante a gente falar É que as pessoas em casa entendam Que doar sangue não é só uma coisa que a gente Tem alguém na família que está doente Está precisando de sangue Vou fazer uma campanha na internet Vou doar, doei meu parente, meu amigo, meu conhecido Ficou bom, nunca mais eu apareço lá Como é que está a situação dos bancos de sangue no Rio de Janeiro Ou até, eu imagino que vocês que trabalham com isso Sabem um pouco dos índices mundiais e brasileiros de doação de sangue É, no Brasil está bem ruim, assim O número de voluntários, principalmente o voluntário, né Sem ser, porque existem dois tipos de doadores Tem o voluntário e tem o específico Que é alguém que doa para a família E alguém que vai doar voluntariamente, altruístamente Para ajudar alguém, que na maioria das vezes acaba ajudando as emergências Pessoas que caem de moto, pessoas que se acidentam Que não tem condição, tempo hábil para chamar alguém para doar Vai acabar o voluntário ajudando essa pessoa E a doação no Brasil está cada vez pior Parece que cada ano que passa está mais difícil de conseguir doadores A OMS preconiza que pelo menos 3 a 4% de uma população no país Como o Brasil doa dois sangue por ano No Brasil, 1,9% da população só faz E no Rio de Janeiro, então, é pior ainda Porque no Rio, é um dos estados da federação que mais precisa de doadores E é um dos que menos tem O Rio de Janeiro hoje é 1,02% da população que doa sangue Isso é muito baixo, é baixo preocupante É um baixo alarmante E além disso, também tem a grande questão de vésperas de feriados Vésperas de datas comemorativas Sempre tem aquela baixa nos bancos de sangue E é preocupante porque é justamente nesses momentos que acaba tendo muito acidente Principalmente acidentes de trânsito E aí você acaba precisando do sangue e não tem essas pessoas para poder doar sangue O que é considerado baixo? Quantos por cento de um estoque já é considerado baixo a partir de quanto se torna alto? A gente não tem um dado específico Cada banco de sangue trabalha com o seu próprio estoque Espaço físico até A gente tem um cálculo que a gente faz que é assim Quanto que o meu banco de sangue consegue atender e quanto de sangue que eu tenho Por exemplo, o meu banco de sangue consegue atender 80 pessoas por dia Sem impactar numa fila, num transtorno para o doador, para o voluntário E a gente acaba colhendo 30, 40 Isso é muito baixo E a gente não consegue atender os hospitais que a gente se comprometeu a atender Numa situação dessa, tem pouco sangue e tem muita gente precisando Que tipo de critério que vocês tomam para atender todas as pessoas? Campanhas A gente vai fazer, a gente primeiro dá prioridade Com o sangue que a gente tem em estoque para os atendimentos que a gente tem A gente vai dando prioridade por ordem de emergências Quem está mais grave que precisa de usar sangue naquele exato momento Mas em contrapartida, eu trabalho na captação A gente já sempre tenta fazer com que exista mais sangue do que a gente precisa de usar Eu sempre corro atrás de voluntários antes mesmo de precisar Eu vou fazer a captação Por favor, fala O importante é manter o banco de sangue cheio O importante é a conscientização Foi por isso até que a gente criou esse programa no IFRJ de doação de sangue Que a gente já fazia com os calouros da faculdade A gente fazia o que a gente chamava de trote solidário Que é chamar os calouros para poder doar sangue Seria o trote deles E realmente acaba quebrando alguns mitos Por exemplo, dói muito Eu fico passando mal Eu desmaio Fica tonto, né? Fico tonto Não é todo mundo que desmaia Não dói tanto assim Não vou mentir Dói Mas não é uma dor insuportável Mas, gente, quem toma agulhada e não sente dor, né? Exatamente E não dói o tempo todo Dói só na hora de espetar Afinal de contas, você acaba espetando o seu braço Mas você mesmo acaba tendo um bem-estar depois Não só pelo seu ato de estar salvando alguém Mas também por você estar renovando as suas células Porque isso estimula, né? Eu gostei dessa ideia dela, né? Trote solidário A gente escuta tanta história de gente que está morrendo em trote Gente que tem overdose em trote Gente que sai super machucada em trote Quando ao invés de matar A gente podia estar salvando vidas Salvando vidas, claro Entendeu? Então se você está assistindo a gente aí Está na faculdade Está pensando num trote para fazer aí com seus calouros Fica a dica Eu vou fazer uma pergunta que eu acho até difícil Eu não sei se tu vai ter resposta Mas eu vou perguntar porque eu estou curiosa Por que que tu acha que está diminuindo tanto os índices? Vocês acham, né? De doador Mas a criminalidade está aumentando Os acidentes estão aumentando E por que as pessoas não estão se atentando? As pessoas estão cada vez mais O tempo, na verdade, é o que acaba impedindo mais as pessoas de doarem sangue Todo mundo acaba deixando tudo muito para depois Ou tendo que resolver uma coisa mais importante agora E deixa então o sangue para depois A própria Maria começou a doar sangue Queria doar sangue mais A gente estava conversando antes Ela queria doar sangue antes Mas ela acaba Amanhã eu dou Depois de amanhã eu dou Daqui a três dias eu dou E assim o tempo vai passando E acaba esquecendo Então o tempo é o que mais impede E o medo também As pessoas têm muito medo de agulha E é um medo meio bobo, assim Um medo muito simples de ser sanado, né? Gente, vai, fala, fala, Marinha Fala o que eu quero aprender Vem desde pequeno, né? Esse medo de agulha Olha, se você fizer isso de errado Vou te levar a tomar injeção Vou te levar para tomar sangue Vou te levar para dar sangue Enfim E aí você acaba criando esse medo E na verdade é uma coisa simples Como o Igor mesmo falou É uma coisa simples Que pode ser facilmente resolvida E também tem muito esse estigma De não posso Ai, vai doer Vai durar o dia inteiro Enfim E você quebrando cada vez mais Esse mito acaba melhorando Gente, vamos parar para pensar O estoque é baixo É uma realidade Cada mês está diminuindo O número de doadores Hoje quem precisa Pode não ser alguém próximo da gente Mas o futuro está aí E um dia a gente pode precisar E está diminuindo E está diminuindo E está diminuindo Vamos pensar na gente também Vamos pensar no nosso futuro Vamos doar hoje Plantar hoje Para amanhã A gente tem quando precisar Ninguém conta com ficar doente Quando vê já está doente E está precisando E aí acha que o governo O hospital Qualquer pessoa Tem que garantir o sangue Não porque eu pago O plano de saúde Não porque eu faço isso Isso e aquilo E não é papel do governo Quem tem sangue é o governo? Não, é você Então... Também O governo também tem sangue Tem, mas o governo Sozinho é uma pessoa É um representante De pessoas A gente junto Se juntando Pode fazer uma diferença Como é que está A situação dessas campanhas Vocês têm incentivo Para fazer campanha Vocês têm que tirar daqui É parte de vocês Parte do governo Como que vocês mobilizam Para conseguir gente? Não Tudo é por conta própria Tudo a gente faz No banco de sangue Da Santa Casa Tudo que a gente faz Tudo é com o que a gente tem Ou seja Eu vou nas escolas Vou nas faculdades Vou nos cursos de medicina Vou nos cursos de enfermagem E aí eu vou A gente tem uma proposta Na Santa Casa Que é de conscientização Do doador de sangue De ele começar A ter uma ideia De conversar sobre isso Com os outros Com os amigos Porque o que eu percebo É que as pessoas Não conversam Sobre a doação de sangue As pessoas não saem A gente conversa aqui A gente fala sobre a importância A gente fala na televisão Mas lá na rua Lá fora Na escola Na farmácia No supermercado As pessoas não falam sobre isso Esquecem de conversar Esquecem da doação de sangue Eu vou às vezes numa faculdade Levo 20, 30 doadores de sangue Mas depois as pessoas Não aparecem mais Faz uma campanha O povo se anima Dô uma vez Dô uma vez e pronto E acho que resolveu O problema do planeta E não é assim que funciona As pessoas têm que começar A ir cada vez mais No banco de sangue Procurar os bancos de sangue Serem mais voluntários Mais doadoras Mais altruístas Doando uma vez Com uma demanda De 80 pessoas por dia Alguma coisa não está batendo Aí nessa equação Tem uma conta Que não fecha Antes da gente ir para o break Eu vou perguntar Mais uma coisa Que a gente estava conversando antes Eu achei interessante Repetir A gente falar Para quem está em casa Eles me disseram Gente Que uma pessoa Que doa sangue Esse sangue Não vai inteiro Para a pessoa A gente tem essa ideia Doa sangue Vai lá para aquele saquinho A gente vê na propaganda Fazendo assim Apertando bolinha Bacana E acha que aquela bolsa Vai do jeito que está Para um freezer Para um celular Ou então vai direto Para o hospital E na verdade não é isso Existe todo um processo Sim O banco de sangue Ele faz a parte Ele separa Os principais Hemocomponentes Do sangue Então uma pessoa Dua uma bolsa De 450 ml Aproximadamente De sangue total A gente vai separar Ela nos três Principais Hemocomponentes Plaqueta Hemácia E plasma E aí a gente vai Transfundir num paciente O que realmente Ele precisa Não todos Numa vez só Uma bolsa de sangue Pode atender Até três pessoas Até quatro pessoas Dependendo banco de sangue É que tem banco de sangue Que ainda atira O crioprecipitado ainda Que é um outro Hemocomponente A gente trabalha Só com esses três Gente nós precisamos Ir para um break Mas no próximo bloco A gente volta falando mais Ainda tem muita coisa Para falar Não tem? Tem bastante Segura aí Que ainda tem muita dúvida Para tirar Muita coisa para aprender Bebe uma aguinha E volta para a frente da TV Que ainda tem mais Espaço Feminino Daqui a pouco Estamos de volta Com mais Espaço Feminino Se você ligou Sua TV agora Nós estamos falando Sobre doação de sangue E aqui para conversar Comigo eu tenho O Igor E a Maria O Igor é responsável Pela captação De doadores Do banco de sangue Da Santa Casa Do Rio de Janeiro E a Maria É idealizadora Do projeto De doação De sangue No campus do Rio de Janeiro Do Instituto Federal de Educação Gente, nós terminamos O último bloco Descobrindo que Quando a gente doa sangue Aquele sangue que sai É separado em três Ou até quatro partes E distribuído Para os pacientes Assim De acordo com a necessidade Também descobrimos Que uma bolsa de sangue Pode atender até Quatro pessoas Com isso Vem mais uma dúvida Esse sangue Ele tem validade Ele não tem Pode ser congelado Como é que conserva? Então Cada hemocomponente Tem só Próprio O plazo de validade O plasma fresco Congelado Por exemplo Dura um ano Com ele congelado Em uma temperatura A menos de 20 graus Entre menos 20 e menos 40 A hemácia Que é o glóbulo vermelho Ela tem uma validade Entre 35 Até 42 dias Numa temperatura Entre 2 a 6 graus E o mais difícil Para a gente manter É a plaqueta A plaqueta Ela dura só 5 dias É um dos hemocomponentes Que a gente mais usa Ultimamente Que usa em tratamento De câncer Leucemia E ela tem uma validade De 5 dias Em temperatura Ambiente corporal Ou seja Entre 20 a 22 23 graus Não pode congelar E ela tem que ficar sempre Em movimento Ela não pode parar Senão ela começa A unir as plaquetas Eu não consigo transfundir Ou seja Não pode faltar luz Nada Tem que ter O seu próprio Avastecimento de luz O banco de sangue É super controlado Para manter Os hemocomponentes Todos ativos Todos em É denso isso gente É um bom trabalho É um trabalho tão simples Assim como parece não E vamos lá então Quero doar sangue Doei Quanto tempo eu tenho que esperar Para doar de novo Posso doar no outro dia Posso doar um mês depois Não Uma mulher pode doar sangue De 90 em 90 dias Legal E ela tem Ela pode fazer 3 doações por ano Ou seja Ela tem O ideal para ela É doar de 4 em 4 meses Ela pode doar com 90 dias Depois da primeira doação Mas o importante é manter Um ciclo de 4 em 4 meses E o homem Ela consegue 3 O homem pode doar de 3 Em 3 meses Fazendo até 4 doações por ano Com mais idade Menos idade Diferenciando Não É só A partir dos 60 anos Ele vai poder fazer Uma doação a cada 6 meses Quanto Quanto do nosso corpo É sangue E quanto do Assim Sai E o que isso representa De mudança no corpo De uma pessoa A quantidade de sangue Que a gente retira É 450 ml Ele representa Aproximadamente 10% Do que a gente tem no corpo Então E ele já é metabolizado 24 horas A 48 horas Depois Já começa a repor Todo aquele sangue Que você doou Então é uma coisa Super simples Até é muito bom Para a saúde doar sangue Você estimula a medula A produzir um sangue novo O sangue com a capacidade De absorção de oxigênio Muito mais forte É bem interessante Bem Agora a gente só falou De sangue 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 Doar Mas tem uma coisa Que é muito importante O fator sanguíneo Eu acho que isso É muito legal de se falar A gente tem vários Tem doador universal Tem um que não é Tem um que não pode Doar para o outro Tem RH negativo Com RH positivo Como é essa ciência? É ciência gente Para mim Isso Eu chamo o fator RH É complicado Vão no banco de sangue Doar sangue Vocês vão ficar sabendo O fator RH De cada um de vocês Sim existe o doador universal Que é o tipo O negativo é o sangue Que doa para todos Os outros fatores RH E tem os que recebem Só do próprio Que é o tipo O negativo é o seguinte Ele recebe só dele E doa para todos E tem ao contrário Disso também O AB negativo É o que doa Ele recebe de todo mundo Mas só doa para ele AB positivo O que é mais raro aí? O que tem mais? O que tem menos? São estatísticas O O negativo É o sangue que tem bastante Tem 7% da população Tem o O positivo Perdão E tem sangues Que são muito raros Porém sangues Que a gente usa menos O AB positivo Por exemplo É uma pequena porcentagem Da população Que tem Mas é o sangue Que a gente usa Usa quase todo Que a gente tem sempre Mas não é um sangue Que a gente está sempre precisando A gente precisa bastante Mesmo do A negativo O negativo E do O positivo E O negativo Então é o que a gente mais usa Se você se encontrou aí Em algum fator desse Por favor Não é difícil A gente já aprendeu muito Procure na internet Qual é o telefone O endereço Do centro de doação Eu sou do Pará Para mim Só vem na cabeça É mopa É mopa É mopa Mas cada lugar tem o seu Sim, procure Procure Se informe Não é um negócio assim Não é fim do mundo Doar sangue, não Mas acho legal Que a gente tem aqui Alguém que trabalha Com doação de sangue A gente tem alguém aqui Que é voluntário Não só doando sangue Mas também correndo atrás De gente Para doar sangue Essa é boa Como é que é o teu trabalho, Maria? Então, na verdade Não é meio um trabalho É uma coisa que Por ser estudante Na faculdade A gente sempre teve Um pouco dessa preocupação Principalmente como eu falei Do trote solidário A gente tinha essa Te interrompendo Tu faz medicina Para que? Biologia Ah, tá Porque tem que ter Alguma coisa relacionada aí Biologia habilitada Em biotecnologia Então, assim Quando a gente estuda Também sobre sangue Mas a gente tem essa noção De que falta Sangue no mercado E da importância disso Então, sempre pensando nisso A gente sempre incluía A doação de sangue No nosso trote solidário Acontece que A gente incentivava as pessoas Para irem doar sangue E a pessoa não tinha viabilidade Não tinha tempo Não dava Até que surgiu a ideia De não Então, a gente vai ter que trazer No nosso caso O Hemorrio O Hemorrio Para o IFRJ Então, levamos o Hemorrio Fizeram uma coleta externa Como eles chamam Tivemos 83 pessoas cadastradas E 49 bolsas de sangue E assim É bastante coisa Continua? As pessoas continuam doando? Continuam procurando Maria, quando é que eu ia morrer E vem aqui de novo? Isso aconteceu em julho Então, assim Agora a gente espera Que tenha de novo Agora lá no campus E aí a gente Promete fazer um pouco Até maior Para poder abranger Mais bolsas de sangue Porque a gente só conseguiu Coletar 49 Não só por falta de voluntários Mas por falta de Estrutura Estrutura, enfim E aí isso é bom Se alguém está assistindo em casa Se interessou pelo que a Maria faz E quer fazer também no seu lugar Como é que a gente tem acesso? Como é que a gente pode marcar uma ação? Como é que a gente pode chamar? Existe alguma estrutura de apoio Dos hemocentros, digamos assim? E quem se procura Se se interessou e diz Olha, eu quero fazer isso Então, é bem simples No meu caso Eu procurei o Hemorrio E ligando, telefonando Querendo saber o telefone Querendo saber o e-mail Fazendo essa comunicação A gente acabou descobrindo Como se fazia Foi simples o processo Foi um médico viabilizar Olhar o local Para ver se era possível E depois de aprovado Eles montaram a estrutura E fizeram Mas cada hemocentro Tem um procedimento diferente Então é importante Sempre manter contato Com o hemocentro da cidade Para saber se pode Mas independente De fazer uma estrutura Para poder ter Essa recepção Do hemocentro Para poder pegar Sangue de todo mundo É importante Cada pessoa individualmente Se deu aquela vontade De doar sangue Se percebeu A mensagem De que é importante Doar sangue E ir até o seu hemocentro E doar individualmente Já vai estar ajudando bastante Você Por exemplo Como que começou a doar Você teve um caso Na família Que precisou Foi só na faculdade mesmo Que tu abriu os olhos Para essa necessidade Não Então No meu caso Eu sempre quis doar sangue Quando eu Eu falava Quando eu completasse 18 anos Eu iria doar sangue Só que quando eu tinha 18 anos Eu não tinha 50 quilos Atualmente A gente tem até mais Acontece Acontece Um pouquinho mais Mas enfim E sempre Depois Eu fui deixando Isso para lá Passando adiante Enfim Sempre tem muitos casos Em família Que as pessoas Sempre falam Ah Tem um fulano Precisando de do sangue Aí tem aquela mobilização Mas depois passa Depois esquece E voltou isso Logo depois Que eu entrei na faculdade Porque já havia Veteranos na faculdade Que tinham essa ideia E eu abracei A ideia Eles já até se formaram E eu continuei Com a ideia na cabeça E para contagiar Quem está em casa Eu acho que nada Como exemplo próprio Olha Eu sinto isso Quando eu dou E o prazer De estar doando sempre É Acho que a sensação De dever cumprido De ajudar o próximo De solidariedade A gente está aí Num tempos tão difíceis As pessoas estão Quase que se fechando Cada vez mais Por vários fatores externos E até internos A velocidade de informação A exposição A muita coisa E a gente está se fechando Está se escondendo Está fugindo de tudo Quando na verdade Essa era a hora Da gente estar Encarando Indo para frente Sabe Ajudando O que tu diria Para encorajar a gente As pessoas que estão assistindo A partir do teu exemplo Eu diria que Tem que sempre pensar No próximo Independente De você conhecer ou não Eu acredito Que todo mundo Que conhece Alguém que passou Por um procedimento Que precisasse de sangue Já se mobilizou É só parar e pensar Poderia ser minha mãe Que está precisando Poderia ser eu Então tem essa necessidade De doar sangue Legal Maria Eu tenho um exemplo Na minha casa Inclusive É muito forte Sobre doação de sangue A minha sogra Ela é um Uma doadora voluntária E E quando o meu marido Antes da gente casar Mas hoje meu marido Completou 18 anos Ela falou Olha Você fez 18 anos A primeira coisa Que você vai fazer hoje É ir doar sangue E mantém isso E mantém isso Com meu outro cunhado E Eu vou ter o prazer De ter ela falando aqui Com a gente ao vivo Eu vou falar pelo nome Lá em casa Ela é conhecida como vovó Porque é a mãe A mãe da minha filha Minha sogra Nilce Gomes Ela representou A região norte do Brasil Ano passado Num evento E ganhou um prêmio No encontro Ibero-americano De doadores Foi lá em Brasília Pagaram pra ela ir Ela representou Emopa Porque é uma doador Voluntário Frequente Vovó Tá na linha? Estou sim Seja bem-vindo Estou na linha Tudo bem? Tudo bem A senhora é um referencial Pra mim Pra minha família E pra pessoas próximas De mim De doação de sangue E quando me falaram Tereza O programa vai ser Sobre doação de sangue A senhora não saiu Da minha cabeça Eu tinha que Mostrar O seu trabalho Voluntário Pro Brasil É É trabalho voluntário E o bom É que nós Tendemos Mobilizações A gente No Brasil E no mundo Porque Sangue humano É algo raro Com a saúde das pessoas E ela é daquelas Que tá faltando sangue Ligam pra ela Olha Vem doar E ela Além de ir doar Ela bota no Face Ela bota no lugar Liga pra não sei quem Põe nos grupos da família Pra chamar a gente Você entendeu isso E não é de hoje Como é que começou Esse amor Pela doação de sangue? Olha Começou Na época que meu marido Entrou no quartel Porque uma das atividades É doar sangue Só que ele passou Doar várias vezes Não só uma vez E depois Ele conversando Da necessidade Aí Eu resolvi Ir Porque Ih Caiu a ligação Vamos tentar ligar de novo A gente retoma O contato com ela E enquanto isso A gente volta Pro papo Por que que as leis Trabalhistas Assim Garante Tipo Eu sou funcionário público Eu não sei Se o funcionário privado Também Doa sangue E ganha o abono A folga Porque doa esse sangue Ele tem direito Sim A uma Existe alguma explicação Médica pra isso? Não Até existe Algumas É porque Se a pessoa Passar um pouquinho Mal depois Se ela tiver uma sensação Não muito Agradável Depois da doação Ela já tem aquele dia Já pra ela se Descansar Pra ela relaxar Pra ela repousar Existe sim Alguma Tem que entender Que o atestado Ele não é obrigatório A apresentação Desse atestado A pessoa pode apresentar Ou não Se ela quiser ser Um voluntário Ela pode ir de manhã Lá doar sangue E depois ir trabalhar direto Nada impede Existe sim Algumas Algumas profissões Que impede sim A doação Impede A ida A trabalhar depois Ela tem que usar o atestado Mas existe um limite Assim por ano De vezes Que pode aparecer Aí com esse atestado? É Tem empresas Que aceitam A gente dá Todas as doações As quatro doações Que um homem Ou as três Que uma mulher fizer A gente dá o atestado Mas existe empresa Que só aceita Uma vez Enquanto vocês Estão aí assistindo A gente está tentando Retomar o contato Com a minha sogra Tem aí uma foto Do prêmio Que ela recebeu Em Brasília Por ser doadora De sangue Olha que legal Dia nacional Mundial Foi mundial De doadores De sangue De 2015 Pagaram a passagem dela Pagaram a hospedagem dela Ela foi indicada Pelo Emopa Como sendo Uma doadora De sangue E é engraçado Falei do meu marido A minha sogra Tinha uma história assim Maior idade Tipo assim Fez sete anos Maior idade dental Agora é você Que cuida da exclamação Do seu dente Fez 12 anos Maior idade da chave Ela dá uma chave de casa E foi isso Com 18 anos Criou-se a maior idade Da doação de sangue Foi o meu cunhado Meu irmão E eles têm o maior orgulho De falar sobre isso Hoje em dia E criando Gerações futuras Essa impressão De que não só Não parou em mim Começou com o meu Esposo no quartel Ele me ensinou Eu ensinei meus filhos E assim vai passando Para quem trabalha com isso Ouviu uma história dessa Como é que é? Lindo É muito bom Na verdade é isso Que a gente espera Do nosso trabalho Principalmente da captação De doadores É que as pessoas Conversem sobre isso E que seja bom Essa conversa Não é uma coisa Tão demorada Não é uma coisa Que você tem que se doar Muito para fazer Uma doação de sangue Uma vez a cada 3 meses Quanto tempo Tu fica lá 5 minutos Para fazer uma doação de sangue Vai doar de 5 De 5 a 15 minutos Você vai doar Do teu tempo 30 minutos Por cada dia A 3 meses Não é nada É nada Para fazer uma doação Para fazer um bem Para 4 pessoas No máximo 2 dias Todo aquele sangue Que tu já doou Já está reposto Praticamente O seu organismo já repôs Se eu quero Por exemplo Doar sangue E eu tenho um amigo Ou se eu tenho até O meu filho Ah porque tem medo De agulha Ah porque eu quero Criar aquela cultura Eu posso levar A pessoa vai poder assistir Ver Não A coleta não Só pode ir até O banco de sangue Pode esperar na recepção Pode ir Mas a coleta não A coleta só Para o próprio voluntário Gente eu vou ali Para o break Daqui a pouco A gente volta Para finalizar o programa Para provar a muqueca Para um monte de coisa Que ainda tem para falar Segura aí Que daqui a pouco Tem mais Voltamos com o nosso Último bloco De espaço feminino E agora a gente Já vai empratar Aqui a nossa muqueca Para experimentar O cheiro está maravilhoso Tente fazer essa muqueca Em casa Se você gostou Do trabalho Do pessoal que está aqui Gostaria de entrar em contato Todos os contatos Apareceram na tela Durante o programa Estarão no nosso site Faça contato Ligue Procurem essas pessoas Onde estão lá na faculdade Podem me chamar Você vai ajudar o próximo E quem sabe você No futuro vai ser quem Precisa de sangue Foi um prazer estar com você Aqui A nossa muqueca está quase pronta A gente já vai experimentar Enquanto isso Eu quero que você escute A música Não é o fim Do CD Céu Da Priscila Priscila é contigo Até o próximo Espaço Feminino Um beijo Em meio a tempestade Eu sei que não é o fim Existe algo acima Existe algo além Existe um céu pra mim Se eu passar por ela Não vou me abalar Pois teu amor em mim É mais forte do que a morte Nunca vai se acabar Não vou deixar o fogo se apagar Eu vou deixar queimar Até me construir Acende o teu fogo em mim Em meio a tempestade Eu sei que não é o fim Existe algo acima Existe algo além Existe um céu pra mim Se eu passar por ela Não vou me abalar O seu amor em mim É mais forte do que a morte Nunca vai se acabar Não vou deixar o fogo se apagar Eu vou deixar queimar Até me construir Acende o teu fogo em mim Minha paixão Nem a vida, nem a morte, coisas do presente ou do povo, nem a vida...